Seja bem-vindo a mais uma parte de Ryze, então vamos seguir aqui o objetivo que a gente estava indo, que é capturar o rei e a filha dele dos bárbaros aqui Então que eu posso correr infinito né Seja bem-vindo os bárbaros, sejam alertos! Nós temos relatos de atividade romana em toda esta região E o Bossed General vai fazer tudo para ele voltar Se não está ouvindo qualquer coisa, acolhe o alarme Algumas perguntas? Eu vou parar o alarme! Vem cá! Ativa lá o alarme! Você mesmo né Ativa lá, quero ver Ativa lá o alarme, sem braço Sem pescoço Ai malandro Ai malandro Vou colocar um negócio que dá concentração quando eu faço execução Vou colocar um negócio que dá concentração quando eu faço execução Eu acho que deixa de câmera lenta Obviamente que deve haver bárbaros em toda a região né Bárbaros sempre está na floresta Todo filme de Roma que a gente assiste Os bárbaros estão escondidos na floresta Opa, o que é isso? Crônica coletada Tem um monte de coisa que eu nunca peguei E agora estou pegando Jogando a segunda vez Eu já me perdi pessoal Alô? Pra onde que é? Pra cá? Não, daqui foi onde eu vim Foi onde eu matei eles Então é pra direita Que é onde está o símbolo Enquanto o local eu seguro para atravessar o rio Só dá uma volta Só dá uma volta É só botar um band-aid aqui no cidadão que está tudo certo Experiência de suporte Ih rapaz Cai fora a armadilha Eita que aqui está uma... Aquela árvore do Witcher né? Só os enforcados Vamos ver o malado legal isso aí Esse é o malado legal então Esse é o Zika O que foi mandar para me matar Vamos ver Mate todo né Ih rapaz, esse aqui não quebra guarda não Só quando eu quebro a defesa do ataque dele Então morre Ah, era para desviar Não, cara, toda vez que é para desviar eu aperto Não, cara Que guerra aí mano, bebe água aí Bebe um pouquinho de água E aí galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Toda hora que é para desviar eu estou apertando o aso Toda hora que eu estou apertando o aso Toda hora que eu estou apertando o aso Agora eu preciso de vida Deu para encher um pouco da concentração Agora vim doido a espadona Vim doido a espadona Nossa mano, uma escudada dessa na cara Deve fazer escargo No mínimo quebrar o nariz Deve ter desviado Deve ter desviado Deve ter desviado É muito mais Eita, não para de vir aí, chocada. Tchau! Chega o aqueduto, por onde? Melhor nos apressarmos, só tem você mano, como você vai se apressar com mais gente? Onde que é? Daqui né? Esse símbolo aqui é de alguma tribo germânica, provavelmente tem o Totoro Atila, acho que é dos Alans. Pelo menos me lembro dos Alans, que é que eu fiz campanha, que eu ainda tenho que acabar inclusive. A base do aqueduto... Aqui deve ter gente, com certeza. Eita, que beleza, que deve estar esse cheiro aqui, hein? Tá, provavelmente tem que ir para o raiz, para cá não. Ah, um elevador, que conveniente. Espera aí, tem... Deixa eu pegar lá em cima, e eu só vi depois. Mas tem aqui também. Ahn, e agora a escadinha... Sério, essa galera velho. Deve ter um treinamento ferrado para conseguir fazer isso com a armadura. Então tem um barril ali para explodir já. A galera está sofrendo ali. A galera está sofrendo ali. Então galera, estou indo. Mais uma avalança aqui. Opa, tem um barril aqui, espera aí. Tem. Não consigo bater nele. Vou pegar as vidas aqui. Vamos. Opa, vai? Estou perdido, eu não sei onde ele ir A balista vai parar, mas eu não consigo achar a subida Talvez ali? Tem uma escada ali, mas não me deixou subir nela Tá bom, eu sei que tem que ir lá Ah, agora eu deixo Aguenta aí Romano, estou chegando Queria acertar, eu morri, mas já que o jogo não me deixa Então vamos lá bater neles Que cidadão, para com a balista Por favor O cara continua com a balista Isso é brincadeira Galera morrendo atrás dele A balista está matando seus homens Eu sei Está querendo derrubar ele lá embaixo Executa, executa Pronto 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 Põe Pronto 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 A buga está abaixo. Outro Mais uma vez! Mais uma vez! Precisa só tirar isso. Rapaz, quanto corpo nesse lugar Aí está ela Morou, minha querida, vamos lá Combo de golpe de bundiga termina em um ataque pesado Concure seus desvios para encontrar uma abertura e só guarda Ok, vamos lá A abertura é aqui, escudada na cara, escudada na cara Escudada na cara Escudada na cara Escudada na cara Diga um mesmo, querida, calma na cara Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem que ser assim, escudada na cara, senão não bate Ai, mano, se ele me acertar não vai ter nem graça essa luta Nem me acertou Nem me acertou Ai, ai, gola Então, beleza É? Tchau 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 E aí E aí É isso me leva aqui Mano, escudado na garganta aí. Nossa! Que dor! Carregou, né meu filho? Que precisão. Vamos mudar ali. Eu tô vendo aqui que tem um negócio pra montar a formação. Pra montar a formação eu tenho que... Isso aí, eu vou no meio rapaz. Eu comando a parada. Vamos lá. Tomar um pouquinho, escudo. Lanças, escudo. Lanças, escudo. Vamos buscar alguém. Vamos buscar alguém. Ih, foi um primeiro, brincadeira. Ih rapaz, não, não. Achei que já morreu todo mundo. Ele morreu. E agora? O sol. E agora? Tem um cara ali, velho. 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 Pô, galera. É só vocês me prenderam aqui, velho. E o símbolo da flecha bugou ali também. Não estou sendo atacado por flecha nenhuma. É só eles fazer a formação direitinho que eles aguentam. Surpresa! Vou pegar essa lança aqui, tem como? É, eu explodi o negócio aqui, né? Mas... Deixa eu pegar a lança no chão. Acho que vai ficar mais forte, porque ele já faz as coisas que fizeram. Tem um cara ali, velho. Tá vendo? parece que vai ficar bugado o negócio da flecha aí para sempre né morreu galera aqui velho, meu soldado se fez de papel mano derrube a porta, que porta? aquela porta? ah, o negócio tá osso aqui, peraí, sem desconjuntinante nasal você não vive em São Paulo ainda mais gripado né olha aqui para você ó escutamor eu tenho cuidado olha aqui eu você 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 até E aí rei, cheguei? Vila dos Romanos, não manda um tempo. Ih rapaz, nem vi que tinha galera com fogo chegando. Espadas flamegentes. Fui de novo. Pega a galera do fogo primeiro. Vila. Só fui matar os dois caras do fogo e acabou o badal. Vila. Surrender! Ou eu vou abrir uma linha de sangue. Agora! Certo! Mais uma vitória para Roma. A Roma tinha esse costume de crucificar os seus inimigos. É um método de tortura bem sinistro. É crucificar um monte ainda. É para deixar de exemplo mesmo o que eles fizeram. Por que os deuses. Nós lutamos pela glória da Roma. O que é isso? Os britânicos nunca vão cometer a paz se isso é como tratamos eles. Isso deve ser o trabalho dos praetórios. Certo! Alguém! Amém! 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 Parabéns de Roma! Que vozinha! O que é isso? O que é isso? Não, não é tão assim não, cara, desculpa. Ela tem um olho muito estendor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você? Eu sou filho do Emperor. E eu faço o que eu escolho. Por favor! Não! Por favor! Espera! Eu vou te contar tudo! O Chieftain Cometis foi traduzido para o Horn King nos países níveis. Além da muralha... Além da muralha, é o Game of Thrones agora. Na verdade Roma construiu uma mega muralha ao norte da Inglaterra para separar as regiões da Escócia hoje em dia da Inglaterra. Tanto que se você for ver no Total Oratilla, tem a muralha lá só no mapa, não aparece ela de verdade. Mas tem a muralha lá que é para separar essas terras das regiões romanas. Eu estou jogando com o meu elmo romano. Eu tenho um elmo romano. Talvez na próxima parte, se eu conseguir enxergar alguma coisa. E conseguir colocar o fora, que é muito importante. Então vamos lá enfrentar os Homens Minotauros. Vocês vão lembrar parcialmente dos Homens Fera. Os 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 Homens Fera. Obrigado.